Vosso, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos meus recíprocos, quando viram que Jerusalém se acertaram nos recíprocos, que caem sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que se vêm na judeira devem fugir para as montanhas, e os que se vêm no meio da cidade devem afastar-se, os que se vêm no campo não em meio da cidade, para que se tumpra tudo o que disseram nas Escrituras. E infelizes nas mulheres grávidas, e daquelas que se vêm no meio daqueles lindas, pois haverá uma grande calamidade na terra. A ilha contra esse povo serão mortos pela espada, elevados os presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiãs, até que o tempo dos patãos se confrita. Haverá sinais no solo, na rua e nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do bagulho do mar e nas ruas. Os homens podem espalhar de mim, só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão amarradas. Então eles perdem o filho do homem, vindo numa nuvem com um grande poder de glória. Quando essas coisas aconteceram, levantai-nos e arremia a cabeça, porque a vossa libertação está para nós. Palavra da salvação, Palavra da salvação.